Hoje é o dia que Deus fez para nós, a nossa princesinha vai chegar. Faltam palavras para expressar o que tem sentido nesse momento. A palavra que definiria todo esse momento seria a gratidão. Muita gratidão a Deus. Música Eu não vejo a hora de olhar nos olhos dela, senti o cheirinho, senti aquela pele aquecida. Vem minha princesa Alice, vem. Minha mãe está te esperando. Música Olha que belezinha! Graças! Que belezinha! Que belezinha! Alice é muito, muito mais do que aquilo que eu podia pensar e imaginar. Ela é linda. Eu tenho muito mais do que aquilo que um dia eu pude sonhar. Muito obrigada, Jesus. Muito, muito obrigada. Música 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 Música